E agora vamos falar da combinação de tecnologia com empreendedorismo. Começa hoje, em Presidente Prudente, a segunda Startup Weekend. Um evento em que as ideias são transformadas em modelos de negócios. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo do local do evento. Nakato, boa tarde para você. Como vai funcionar essa feira? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, a feira é bem interessante. O pessoal vem para cá para se reunir, para trazer ideias inovadoras que vão servir para fomentar projetos de startups. Resumidamente, startup é justamente isso. Uma ideia que pode ser uma modificação de mercado, às vezes, mas que tem um custo de manutenção baixo e com crescimento rápido. Para a gente entender um pouquinho melhor mais como é que funciona startup e também o evento, Eu estou aqui com um dos organizadores, que é o Luiz. Luiz, para falar um pouquinho de como é que vai funcionar, como é que vai ser o esquema aqui, o que o pessoal vai encontrar por aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado pela nossa divulgação do evento. O evento em si, o Startup Weekend, ele é promovido por organizadores voluntários. Tem o objetivo de fortalecer a cultura empreendedora de uma cidade, de uma região. É o que a gente tem feito aqui, colocando disciplinas de empreendedorismo em toda a universidade. E esse evento, ele visa agregar a toda a comunidade, para que possa pensar em inovação, em tecnologia. E no evento, nós agregamos, separamos todos eles em equipes, temos mentores, que vão ajudar eles no desenvolvimento do modelo de negócio. E ainda, através de técnicas, metodologias, boas práticas, nós vamos ensinar e ferramentas também. Nós vamos juntar, agregar todo mundo, para poder desenvolver esses projetos, utilizando essas técnicas, que são inovadoras também, para que essas pessoas possam tirar as ideias da cabeça e transformar num modelo de negócio escalável e sustentável. Agora, Luiz, os projetos, as ideias que chegam para cá, tem ideia que sai daqui também para o mercado de trabalho? Como é que funciona? Sim, o interessante é que na primeira versão do programa, Startup Weekend, nós conseguimos com que três projetos daqui fossem para a incubadora. Então, a incubadora Tecnológico Presidente Prudente acolheu esses projetos e melhorou o modelo de negócio deles. E uma dessas empresas que já estavam lá, que foi a vencedora do primeiro Startup Weekend, ela já passou num programa do governo federal, chamado Inovativa Brasil, passou num programa de startups entre um convênio Brasil e Alemanha, e já propôs para a FAPESP um projeto pelo PIP da FAPESP para obter recurso financeiro para poder desenvolver melhor o projeto. Tá certo, Luiz. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Vocês viram só, né? Que bacana. É um lugar, então, para o pessoal colocar essas ideias em prática para funcionar, mesmo porque a startup é um modelo de negócio bem interessante. O evento começa hoje a partir das seis e meia e vai até domingo, portanto. Jéssica, volto com você. Muito bacana, Nakato. Bom trabalho para você e obrigada pelas informações.